Este é o Tapa da Mão Invisível, um podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Tiago? Azar, hein? Abrindo o podcast, eu nem lembro mais quem era o outro cara que fazia isso. Contam algumas histórias que tinha outra pessoa que introduzia o podcast antigamente. Estamos aí hoje, sem o nosso querido Júlio. Acho que é a primeira vez na história que a gente tem um episódio sem o Júlio, né? Exatamente, vai ser uma variada. E hoje temos mais uma convidada. E quem é a convidada de hoje, Júlio? Ah, Júlio, Tiago. Opa! Seja muito bem-vinda, Marise Chons. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, Júlio, que está em casa. Muito obrigada pelo convite. Vamos falar sobre liberalismo. Isso aí. Vamos falar sobre liberalismo, que é algo que eu acho que nós sempre falamos no podcast. Mas nunca falamos exatamente sobre esse assunto, né? E a gente vê que hoje em dia muito se fala sobre esse assunto na internet, muito se briga sobre quem é liberal, quem não é, o que é liberalismo, o que não é. Então eu acho que a gente vai conseguir fazer uma discussão bem interessante sobre esse assunto e provavelmente tirar um monte de dúvida aí que eu acredito que muita gente tem sobre o assunto. Muito bem. Vamos, mas antes disso a gente vai para os nossos recados únicos e iniciais. Então, Paulo, rapidinho vamos para os nossos recados e, por favor, apresente quem sempre deve ser apresentado no começo dos nossos recados. DBI Contabilidade é a nossa parceira, a contabilidade que é feita para justamente, Thiago, fazer aquela consultoria, como montar o seu negócio, o que é que eu tenho que saber, o que eu tenho que fazer para conseguir estruturar ele da maneira mais, enfim, eficiente. A DBI é a nossa parceira, eles são mega atenciosos, sabem do riscado e eles têm uma promoção especial para quem é ouvinte do TAPA. Se tu é ouvinte do TAPA, tu ganha quatro meses de isenção dos honorários deles, fora a cobrança inicial que também é isenta para a fundação da empresa. Então, com isso, a DBI tem um pacote maravilhoso, mas quer conhecer um pouco mais, só procura eles no Instagram, arroba DBI Contabilidade, leva lá tua dúvida. Ou no nosso site, tem tapadomainvisível.com.br barra cap, tem uma entrevista com um dos sócios. Sobre o episódio, Paulo, episódio grande, episódio denso, mas episódio com muito conteúdo. A Marisa, assim, é uma máquina de conteúdo, eu fico abismado, assim, o quanto ela sabe. Às vezes eu leio um livro e saio achando que eu sei coisa pra caramba, daí eu encontro umas pessoas que nem a Marisa e, assim, eu fico tipo, puta, eu não sei porra nenhuma de coisa alguma. É, fica a mesma expressão ouvindo ela. Pessoal, no episódio ela vai fazer, é um episódio longo, vocês podem ver pelo tema, mas ela vai fazer, então, uma fundamentação de quando é que começa o liberalismo, ela avança, a gente vai avançando do liberalismo antigo para o novo liberalismo, enfim, para o presente, então vai uma linha temporal aí de 300 anos quase. Então, requer um pouco, tipo, é um episódio, esse eu não vou ouvir em velocidade acelerada, vou ouvir mais normal, assim, porque realmente é denso, no início é denso, mas no final, especialmente final, na metade final, quando a gente está tratando de eventos mais correntes, vão ter exemplos práticos, né, que a gente reconhece no nosso dia a dia, então fica mais leve. É, e um spoiler aí, para quem não é libertário, vocês, na verdade, não são liberais, tá? Vocês são neoliberais. Depende, depende. Ouça o episódio. Ouça o episódio. Para isso, a gente tem o nosso site, né, Thiago, no site tem tapa-dominvizil.com.br, você vai encontrar, então, todas as referências aí dos episódios, nas show notes, eu vou botar as dicas de livros que a Marisa recomenda, mais artigos, material que a gente usou na preparação, e também, né, Thiago, o episódio 127, que é o Que é Democracia, que é o episódio que a gente gravou com a Marisa e Chons, vai estar lá também. E o que mais? Cara, no nosso site tem a livraria, então, para quem quiser comprar livros, procure lá, temos alguns livros indicados, inclusive a gente tem que atualizar aquele site, né? Vou tentar fazer isso nos próximos meses, vou colocar mais livros lá, a gente separa por livros mais básicos, livros mais complexos, o que é economia, o que é ciência política, enfim, está tudo separadinho lá, para quem quiser procurar os livros que nós indicamos. E no nosso site também tem as nossas redes sociais, para quem quiser tanto seguir os perfis do Tapa, quanto os nossos, né, procura lá no site, que tem todas as informações do Tapa. Exatamente. E fora isso, né, pessoal, para quem quer apoiar o nosso projeto, tem o apoia.se, apoia.se, barra Tapa da Mão Invisível, lá vocês vão encontrar o nosso projeto, que já tem aí três anos de contando, e esse projetinho é mantido com doações privadas, né? Por enquanto a gente não conseguiu nenhuma verba pública, mas vamos tentar, né, Thiago? Estou tentando, estou me aproximando cada vez mais da política, e vamos ver. Esse é o objetivo, pegar uma matinha estatal. Então, se tu sonha com um Brasil próspero, e um Brasil livre, gosta desses temas, gosta dessas ideias, ajude o Tapa. É baratinho, com 10 reais por mês você consegue entrar no nosso grupo de apoiadores, lá você tem acesso ao Discord, que é a plataforma de comunicação que a gente utiliza, onde a gente troca informações, ideias, frases, memes, e o que vocês quiserem, tem durante a semana, enquanto tem os episódios do Tapa, estão sendo preparados, tem a nossa comunidade no Discord, com mais de 150 pessoas, olha, construindo a liberdade, né, Thiago? Ou reclamando da vida, justo, necessário. Geralmente reclamando da vida e dando risada dos outros, é o que a gente mais faz lá dentro, né? Mas assim, quem quiser tornar-se apoiador nosso, também vai ter acesso aos nossos eventos presenciais, que agora estão com maior frequência, né? Hoje a gente está gravando aqui numa quinta, no dia 11, amanhã, dia 12, a gente vai ter encontro aqui em Porto Alegre, a gente não divulga isso para todo mundo, divulga só para os apoiadores, a gente vai se reunir lá, bater um papo, tomar uma cervejinha. Então, se você quiser nos conhecer, conhecer o restante dos apoiadores, torne-se apoiador e nos encontre pessoalmente também. Exatamente. E, por fim, né, Thiago, você está com a camiseta do Tapa aí, a nossa camiseta da Viás Márcio Pessoal. Olha, ideias que abalancidades não são ditas na mídia tradicional. Uma das camisetas que a gente tem, então, no site da viésbr.com, é a nossa loxinha, é a parceira do Tapa. Qualquer item dentro da Viás, que vocês colocarem o código Tapa, vocês vão ganhar 5% de desconto. Então, entrem lá e comprem alguma camisetinha, tenha caneca. Tem a caneca. E vai ter mais material vindo também. Exatamente. Estamos aí discutindo algumas novas camisetas e canecas. Exatamente. Então, agora vamos para o episódio, tem bastante conteúdo, né, Thiago? Isso aí. Bora. Vamos lá, Thiago. Tu que propôs o tema, eu acho um tema ótimo. Quer fazer a primeira pergunta? Antes da primeira pergunta, Paulo, eu preciso apresentar, Marise. Verdade. Estava te testando. Viu? Cara, eu treinei com o Júlio antes de começar, então vai ser perfeito esse episódio. Ninguém ouviu mais episódios do Tapa que tu, né, Thiago? É. Eu geralmente escuto uma vez e meia, duas vezes até, porque, enfim. Marise Chons é professora do curso de Relações Internacionais do IBMEC Minas Gerais, ministra de Disciplina de Política e Instituições no curso de Especialização Escolas Econômicas e Liberais no Mackenzie de São Paulo, é doutoranda em Sociologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em Antropologia Social pela mesma instituição em 2016. Também quero ser justa com as outras instituições que eu acabei trabalhando, né, que eu trabalho agora, que é a Madrid Business School, que é a OMA, o mestrado em Economia, e também entrei agora no Mises Academia. Show de bola. Tudo bem. Bacana. Vamos começar, então? Vamos começar com as definições, eu acho, né, do que é essa palavrinha mágica liberalismo, não sei se tu quer complementar. Exatamente. Particularmente, eu fico pensando, assim, que hoje em dia está muito mais em voga a questão do liberalismo, então é muito falado sobre isso. Particularmente eu conheci liberalismo quando eu me aproximei muito mais do que é conhecido como escola austríaca. Só que com o tempo eu fui percebendo que existia muita coisa que é chamada de liberalismo e muita coisa que é bem diferente em muitos pontos. Então, eu acho que a gente poderia começar definindo o que é liberalismo, se existe um liberalismo, se existe uma definição possível, ou se é muita coisa. Enfim, Marise? Vou abrir aqui a mesa de discussão. Primeiro, é interessante, essa palavra está sendo disputada como uma palavra que tem algum valor. Pouco tempo atrás, essa palavra era uma palavra um tanto mal dita. E era uma palavra que eu, mesmo fora dos movimentos políticos, eu reivindicava intelectualmente, me reivindicava como uma liberal, porque eu era uma pessoa que me dedicava a estudar os autores modernos, os autores ocidentais, modernos, que foram responsáveis pelas teorias políticas que delinearam as instituições que fazem parte, inclusive, na nossa vida contemporânea, por mais tenham passado por reconfigurações. Que instituições são essas? O direito moderno, o Estado de Direito, a democracia liberal, o próprio mercado, a própria forma de Estado moderno baseado em uma soberania centralizada, com tanto legitimidade interna, doméstica, com o monopólio legítimo da força do Estado. Claro, vou colocar legítimo entre aspas, porque a gente está num ambiente específico, intelectualmente falando, em que existe aqui uma concepção não tradicional de Estado, mas até mesmo revisionista de Estado. E também uma ideia de soberania para o âmbito internacional, uma soberania com direito internacional estabelecido, o Tratado de Festifalha, no século XVII. Então, o liberalismo, para mim, na época da faculdade, não se tratava absolutamente de algo por questão de militância, se tratava de uma questão intelectual, o Weber era um liberal, nesse sentido, né? Se tratava de um método também, de um individualismo etnológico, um entendimento ético também, que o indivíduo não é determinado por nenhuma externalidade, claro, ele pode ser influenciado pelas externalidades, mas ele não é determinado nem mesmo por Deus, nem mesmo por nenhuma externalidade, ele tem alguma agência humana de escolher entre o que é certo e o que é errado, entre o que ele, entre a própria, né? O que ele vai agir, como ele vai agir. Existe, então, uma postura, um entendimento epistemológico, do subjetivismo epistemológico, que é, bom, o indivíduo ele é capaz de pensar, ele é capaz de ter razão, ele tem uma razão, ele é capaz de conhecer, o indivíduo ele é capaz de agir, eticamente ou não, né? E de não ser determinado no tempo, e existia, obviamente, toda uma filiação, digamos, histórica e institucional dessas instituições que me eram caras, como os próprios direitos humanos, a democracia, etc. Não fazia nenhum sentido para mim, eu na universidade, em algum discurso revolucionário, anti-status quo e anti-liberal. Eu dizia para os meus colegas, assim, olha, se você é só a favor de direitos humanos, democracia, vocês são liberais. Para mim não fazia absolutamente nenhum sentido alguém ser anti-liberal. Até poderia, depois, obviamente, eu fui entender que existia uma espécie de agenda liberal ideologicamente delimitada, que, obviamente, esse meu entendimento mais abrangente de liberalismo, na verdade, foi uma fragmentação, foi, na verdade, uma questão histórica do século XX, que eu vou chegar lá. Mas, veja que o liberalismo é, acima de tudo, uma filosofia política ampla, e mais que uma filosofia política, uma teoria do conhecimento, que não só é ocidental, mas é moderna. Então, se trata de uma teoria política, de uma filosofia política, ou ainda de uma teoria do conhecimento, moderna, que é responsável pelas principais transformações que dissolveram toda uma configuração de mundo que a gente conhece como idade média, por mais que a gente não possa, eu acho que existe muito entendimento errado, equivocado sobre a idade média, mas vamos, não é a idade média que a gente vai falar, a gente vai falar muito mais de liberalismo e mundo moderno, modernidade, etc. Mas, então, de cristandade latina, vamos considerar, então, isso idade média, em que um novo mundo, novas instituições foram criadas, um novo entendimento de mundo, uma nova visão de mundo, uma nova forma de produção de conhecimento, teve desses autores que a gente reconhece como pais do liberalismo, os principais responsáveis por serem pais do que a gente reconhece, então, como liberalismo, tá? E esse liberalismo, como eu geralmente ensino nas aulas e chamo a atenção das pessoas já há muitos anos, é, não associe imediatamente liberalismo à palavra liberdade, é muito vago a palavra liberdade para entender liberalismo, porque, por exemplo, a gente pode cair em certas armadilhas de discursos libertários, eu não estou falando libertário no sentido libertário que vocês entendem, mas discursos de libertação baseados em, por exemplo, ditaduras, baseados em promessas de ditaduras parciais, baseados em utopias que passam por processos de ditaduras. Exemplo, a própria teoria do Marx tem em si um discurso libertador, existe um entendimento descritivo da realidade do capitalismo como uma realidade de exploração, como uma realidade de não liberdade, e um entendimento de uma possibilidade de um futuro, de uma verdadeira liberdade, baseado no conceito ontológico de trabalho do Marx. existe discurso de liberdade em várias teorias que não são liberais. Então, o que faz uma teoria liberal? Eu diria que é, não só estar nesse eixo ocidente, mas não adianta só estar no eixo ocidente, estar exatamente nesse contexto histórico da modernidade, e aí, estando nesse grupo de teóricos ocidentais e modernos, aí a gente vai encontrar as nuances, aí a gente vai encontrar as diferenças entre liberais, aí a gente vai encontrar, não esse discurso vago que às vezes algumas tic-tacs fazem, assim, ah, existem muitos liberalismos, existe, mas existe, não, liberalismo é tudo, porque senão ele não é nada, existe dentro deste corpo teórico, existe dentro dessa tradição filosófica, dentro do subjetivismo epistemológico, né, eu sou humano, eu sou capaz de ter razão, eu sou capaz de conhecer, eu sou capaz de entender a verdade, a verdade não é dada por nada que é externo, nem por nada que é divino, eu não sou determinado, isso não é exatamente uma questão anticristã, porque, por mais que Deus tenha, suposta, assim, para quem é cristão, né, por mais que Deus tenha capacidade de me determinar, ele não me determina, então, isso está dentro da própria tradição cristã ocidental, tá, ou ainda judaica, se assim quiser. Se você nos ouve, você sabe o quanto os governos são incentivados a inflacionar as moedas dos seus países, sabendo disso, se você quiser manter seu poder de compra ao longo dos próximos anos, uma alternativa é comprar Bitcoin, né, Fux? Exatamente, e a forma mais fácil e rápida de fazer isso é através da BIPA, diferente das corretoras, na BIPA você se cadastra em minutos e consegue comprar quantias a partir de R$1 por dia, se você quiser, é só entrar no aplicativo deles lá e cadastrar a compra, tem que tu transferir o dinheiro para a conta digital que tu abre junto a eles, manda todo dia ele debitar R$1, ou R$100 mil, vai quanto dinheiro tu tem, a gente não sabe, o ponto é, compra um pouco de Bitcoin e liberte-se um pouco do sistema Fiat, esse sistema horroroso de moedas fiduciárias que nos empobrece. Conheça a BIPA, isso é via tapadamilhabilisil.com.br barra BIPA, ou você pode ir direto na Apple Store ou na Google Play Store lá e baixar o aplicativo da BIPA. Tu falou duas vezes subjetivismo metodológico, né, acho que era bom explicar aí para explicar para a audiência o que quer dizer isso. Eu sou capaz de conhecer a verdade, existe um indivíduo, posteriormente vai ser um indivíduo cognitivo, né, mas eu sou um indivíduo com razão e capaz de conhecer. Isso é o subjetivismo epistemológico. Então, é aí que eu vou chegar. Antes da questão da liberdade, nós temos a questão do individualismo moderno. Então, o que determina ser liberal é muito mais existir uma concepção de indivíduo, que é moderna, não só ocidental, mas moderna, do que exatamente existir um discurso em torno da liberdade. porque a liberdade é um atributo desse indivíduo, assim como a igualdade perante as leis é um atributo desse indivíduo, assim como o autogoverno, a capacidade de se autogovernar dado a liberdade também é um atributo desse indivíduo. Então, veja que essa transformação é uma transformação muito profunda sobre o entendimento de si mesmo, o entendimento do mundo, o entendimento das instituições, o entendimento do que é certo e do que é errado, que está inscrito num certo momento da história. Então, quando a gente fala da liberdade dos sumérios, não estamos falando de liberalismo. Quando a gente está falando de liberdade do liberalismo, nós estamos falando não só de uma tradição ocidental, que, claro, tem raízes na filosofia antiga, mas também que precisa estar colocado neste ambiente histórico, com demandas principalmente de superação do Estado absolutista, e de formação de novas instituições para dar conta deste mundo moderno que a gente vai chegar lá. Então, a questão do liberalismo, antes da questão da liberdade, se trata de preservação do indivíduo, de existir um indivíduo, de um indivíduo não determinado. Então, acho que isso delimita muito mais um autor liberal do que exatamente um discurso vago de liberdade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O liberalismo, então, ele nasce da concepção que tu analisa o indivíduo para depois analisar a sociedade. É a percepção do indivíduo? Isso é uma obrigatoriedade? Ou tu pode fazer uma análise? Porque, por exemplo, a escola austríaca, especialmente lá, a Rothbardiana, vai dizer que a autopropriedade que é o que determina justamente a liberdade do indivíduo, da dona de si mesmo, logo, a liberdade deriva do fato de que é dona de si mesmo. Onde é que... Quais são outras vertentes que vão dar justamente a significância e a importância do liberal sem ser baseado na autopropriedade? Tem um entendimento diferente aqui. Uma coisa é o individualismo metodológico como uma postura metodológica de análise do indivíduo e da microsociologia, da ação individual, que isso é beberiana ou até antes do beber, bastante influencia a escola austríaca, e isso vai ser um método, claro, vinculado a um... a posterior a uma revolução científica e até o desenvolvimento das próprias ciências humanas. Isso é do século XIX. Outra coisa é essa postura ética de entendimento de que não só eu sou um indivíduo, mas, por exemplo, eu sou um indivíduo dotado de direitos naturais que, independente se a lei positiva está de acordo com esses direitos naturais ou não, esses direitos existem. Isso é o justnaturalismo. Ou não só dependente desse justnaturalismo, ou uma ideia de que existe alguma... existe uma autonomia humana que depende desse indivíduo racional. De que esse indivíduo racional não é determinado, por exemplo, por nada que é divino. Então, não se trata, no primeiro momento, de uma postura epistemológica que nega as estruturas ou aquilo que está externo aos indivíduos. Mas, na verdade, um entendimento de si e um entendimento de que, no caso, esse indivíduo não é determinado. Isso é muito moderno. Isso é muito moderno. Isso abre possibilidade para a modernidade ter um entendimento sobre o futuro aberto. Ou seja, a gente constituiu uma ideia de sociedade aberta só a possibilidade se o nosso futuro não é determinado, não está escrito. Isso é extremamente moderno. E também abre a possibilidade de entendimento que existe a possibilidade da gente construir o mundo e não estar exatamente à mercê da natureza ou à mercê de Deus. Há um antropocentrismo, obviamente, nisso tudo. E isso também é extremamente moderno. Obviamente, a revolução científica tem um papel extremamente importante para esse novo entendimento. Eu não vou entrar muito em questões teológicas aqui. Lógico, isso gera uma revolução teológica. não é anticristã imediatamente, mas lógico que foi um desconforto para esses teóricos que eram ou católicos ou protestantes darem conta da relação entre a fé e a razão num certo momento, os escolásticos, como também darem conta, enfim, dessa relação que por um tempo foi, eu acho que hoje não se trata de uma questão que não precisa ser problemática, mas o entendimento exatamente de que existe uma condição humana que é essa razão, que é essa capacidade de conhecer. Nós não somos todos iguais, nós não somos formiguinhas, nós somos indivíduos únicos. Parece talvez estranho para algumas pessoas achar que existia um mundo onde as pessoas não pensavam dessa maneira, mas já existia um mundo onde as pessoas não pensavam dessa maneira. Esse mundo é o antes da modernidade. Antes da modernidade. Quando é que começa oficialmente a modernidade? Não teve um evento de lançamento, mas só para situar. Tem exatamente um evento. Alguns falam que é a queda de Constantinopla, alguns vão falar sobre a Revolução Gloriosa, alguns vão falar sobre a Revolução Francesa, a Revolução Americana. Então, o que a gente tem que entender é exatamente esse contexto entre o século XVII e o século XVIII se vai fundar o mundo moderno, mas que vários eventos são importantes para isso. Tanto a Reforma Protestante, quanto antes, anterior a isso, ainda um mundo bastante medieval, o Renascimento, o Humanismo do Renascimento, a Reforma Protestante, o Tratado de Vestifália, posteriormente a isso, a consolidação ainda dos Estados Absolutistas, a superação desses Estados Absolutistas, as próprias revoluções, então, seja a Revolução Gloriosa no século XVII, mas posteriormente que causou maior mudança das estruturas institucionais, a Revolução Francesa, a Revolução Americana. Então, eu diria que entre o século XVII e o século XVIII, e lógico que a gente tem um movimento paradigmático e que, do qual o liberalismo, ele é irmão, eu não digo nem que é irmão, mas que ele está muito alinhado, que é o iluminismo. Então, hoje vai existir muitas críticas ao iluminismo e críticas tanto à direita quanto à esquerda, que é muito difícil um liberal, uma pessoa que é comprometida de certa maneira dos valores liberais, romper completamente com essa tradição iluminista, com uma ideia de que é capaz de a gente chegar a uma verdade através da razão, por exemplo, e que a razão é uma condição humana, e uma razão de todos os humanos. Entende? Então, isso, claro, chega ao ápice no iluminismo do século XVIII. Então, é importante a gente considerar que, nesse período, nesse contexto histórico, há sim diferentes liberalismos. Vai haver o liberalismo inglês com demandas específicas. A demanda do liberalismo inglês era muito mais estabelecer no primeiro momento uma monarquia constitucional e, principalmente, consolidar um direito comercial com uma divisão clara entre o público e o privado, também as demandas de tolerância religiosa, por exemplo, também a consolidação de um sistema de contratos, isso está muito nos liberais ingleses. A demanda dos franceses é diferente. Claro, está 100 anos depois, no século XVIII, e, tendo em vista que o Estado francês, o Estado absolutista francês é o Estado mais poderoso e mais arquetipicamente aquilo que a gente pensa de uma sociedade de corte, de um Estado francês, faz com que seja evidente que a demanda dos franceses é uma demanda por romper com aquela sociedade extremamente privilegiada, né? e uma cidade com muitos privilégios, em que há um Estado absolutista com muito poder concentrado, existe uma demanda de igualdade perante a lei e, obviamente, uma solução republicana para os franceses que faz muito mais sentido para os franceses do que para os ingleses, é por isso que há diferenças entre o liberalismo inglês e o liberalismo francês, lembrando que o Bastiat, ele é bastante outsider, o Bastiat não consegue ser colocado em nenhuma dessas tradições, assim, porque ele é francês, mas ele é muito diferente do padrão francês e o liberalismo alemão que, para mim, é um dos mais interessantes é que o liberalismo alemão ele é um liberalismo que se desenvolve num ambiente em que a Alemanha não é Alemanha, a Alemanha não é Estado ainda, a Alemanha vai ser Estado só em 1870 e o liberalismo alemão ele tem uma influência muito grande no nosso entendimento, por exemplo, de direito internacional, de relações internacionais, principalmente por causa do Kant e também de ciência, etc. Então, o liberalismo alemão no primeiro momento é mais uma teoria do conhecimento também sobre a razão tentando conciliar uma briga teórica, que é uma briga entre os empiristas e os racionalistas, e que Kant tenta de certa maneira conciliar essa briga, e eu acho que o mais interessante do liberalismo alemão é que ele vincula a liberdade a uma deontologia, uma ética, exemplo. Eu não sou livre quando eu estou agindo com os meus instintos, eu sou livre exatamente quando eu tenho autonomia o bastante para agir eticamente. Então, num debate sobre a motivação humana, sobre a ação humana, existe, então, uma discussão dos modernos que é, bom, qual é a motivação humana? A motivação humana é o cálculo racional, a motivação humana é o cálculo utilitário, ou existe uma possibilidade de motivação humana de uma ação ética, por exemplo? E o Kant abre possibilidade para essa discussão. Então, veja, existem sim vários liberalismos, mas, lógico, ele está limitado exatamente em escrito não só nesse contexto histórico. O século XVIII e o século XIX, os principais desafios do liberalismo é superar o Estado, o Estado absolutista e estabelecer as instituições, principalmente da democracia representativa, seja por uma monarquia constitucional, um parlamentarismo, enfim, constitucionalmente limitada, divisão dos transpoderes, enfim, da ideia dos, principalmente é subordinar a legitimidade, a soberania, tá? A legitimidade, a capacidade do uso da força, a legalidade, a todo um sistema que não é fácil, a um sistema que não é intuitivo de leis, de rituais, de mais ou menos fragmentado para estabelecer essas leis, seja numa monarquia constitucional, seja numa república, tá? E existem várias discussões sobre isso, por exemplo, discussões de quem é a soberania, é da figura do rei ou é da figura do cidadão? Lembrando que, por exemplo, o liberalismo francês ele vai colocar, ele vai direcionar a ideia de soberania exatamente na figura do cidadão, os ingleses que são muito pelo meio do caminho, eles vão ser os primeiros a estabelecer, claro, os franceses depois vão adotar isso também, uma ideia de um Estado com uma terceira personalidade, uma personalidade que não é nem o rei nem o cidadão, uma personalidade que detém a soberania, então a gente tem uma ideia de Estado como pessoa, de personalidade, essa é uma teoria que tem uma teoria de raízes anteriores, mas é uma teoria de conciliação exatamente nessa discussão do século XVII entre os ingleses, de bom, a soberania fica com o rei de guerra civil, fica com o rei ou a soberania é nossa, então, enfim, essas discussões, a demanda do liberalismo é exatamente fazer um Estado, um Estado, logicamente, que tenha limites do poder, então eu digo assim, é responsabilidade do liberal o Estado moderno, o liberal fez o Estado moderno, essas instituições, é o liberal que fez, o Estado é responsabilidade do liberal, é uma questão importante desse mundo moderno, é que a ideia de liberdade na esfera política, ela foi transferida para o mundo privado, então, assim, o que era liberdade para os gregos? A liberdade para os gregos era exatamente eu não me preocupar com a questão de condições materiais de existência, que é o mundo privado, por exemplo, lavar roupa, buscar comida, etc., e eu ter liberdade no espaço público, de exercer politicamente a minha liberdade. Quando a gente aqui, no mundo moderno, a gente exatamente mudou a nossa, onde está a nossa liberdade. Quando o Locke, ele faz, por exemplo, ele estabelece os limites, o que que é a lei, a coerção, o que que é o Estado e o que que é o voluntarismo indivíduo e até onde vai, por exemplo, o que que se trata desse voluntarismo, desse indivíduo, da tolerância religiosa, da ação voluntária daquele que escolhe sua religião, que não é bem assim, claro, é bastante limitado ainda a questão da tolerância religiosa ali na época do Locke, mas, quando ele está fazendo isso, ele está fazendo uma divisão entre o público e o privado. Onde está a nossa liberdade moderna? No mundo privado. Então, no século XIX, isso fica evidente. Dentro dos limites da lei, se eu estou no meu mundo privado, eu posso fazer aquilo que eu bem entender. Eu tenho um mundo privado. E isso a gente faz, isso muda, até mesmo a forma como as casas eram construídas, de ter espaços privados nas casas. Para você ter noção, em Versalhes, não existia mundo privado, não existia vida privada. Isso é uma instituição completamente burguesa de vida privada. Então, hoje, inclusive, o nosso desafio é exatamente como ter vida privada se a gente está sendo monitorado aqui no celular, no computador. E, talvez, outros lugares, como o Oriente, que estão fazendo capitalismo, não tem esses parâmetros de mundo privado que a gente tem. Mas, veja, então, o liberalismo, ele consolidou um tipo específico de governo, de instituição, um tipo específico de direito, superou o Estado absolutista, consolidou um tipo específico de democracia, que é a democracia representativa, e, principalmente, estabeleceu, colocou a liberdade neste mundo privado. Então, esse é o liberal até o século XIX. E aí, a gente vai falar depois do século XX para entender quando é que a coisa começou a ficar confusa. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil. E ter uma assessoria jurídica durante o investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O Quema Antovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui, eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é? No Brasil, se tu não falar com advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada e a gente tem a sorte de ter como patrocinadores um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar. Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Mas tu falou de vários, inclusive falou a frase de que o Estado é culpa do liberal, enfim, é derivado da ação do liberal. Mas tu não mencionou em teus exemplos ali o Estado imaginado pelos founding fathers americanos. E a concepção de Estado que eles tiveram, coisas que tiveram erradas, posso estar, obviamente, parece ter sido uma concepção completamente diferente do que seria o Estado e a responsabilidade, especialmente de um governo central, verso qualquer outra experiência humana até então. Sim, o que os americanos fizeram era, que é a grande invenção dos americanos e por isso a importância tanto da Revolução Americana, da Independência Americana quanto da Revolução Francesa, em termos de mudança institucional, que foi um paradigma que, no caso, a Revolução Gloriosa não fez, é que os americanos eles conseguiram inventar uma forma de fazer democracias em grandes territórios. Isso é a função do federalismo. Essa é a função. dos Estados Unidos. Então, existe todo um sistema de pesos e contrapesos, não só de divisão de poderes, mas de pesos e contrapesos, um sistema nada contraditutivo, então, assim, chega a me doer o coração quando alguém fala que as instituições americanas não funcionam, ou quando alguém atenta contra as instituições americanas, porque aquilo ali ainda é um legado, por mais que, sim, tenha hoje problemas, etc., mas aquilo é um legado, porque, sim, é uma produção desses autores liberais. Então, veja, a preocupação desses liberais do século XVIII, século XIX, era fazer um ambiente institucional legal que estabelecesse o império da lei. Claro que tendo uma concepção, um objetivo da liberdade, mas também uma concepção, de certa maneira, realista sobre a natureza humana. Então, essa é a demanda. Essa é a demanda do liberal do século XX e do século XXI? Não. Essas instituições já estão criadas. Então, assim, eu dizer que os liberais historicamente são responsáveis pelo Estado moderno quer dizer que os liberais hoje são responsáveis por mais Estado? Obviamente não. O papel dos liberais hoje é outro. Aí a gente pode continuar conversando. A gente falou de bastante nomes aqui, falou do Locke, por exemplo, essa questão um pouco mais religiosa. Se a gente avançar um pouco no tempo, a gente já vai ter o Mil, que ele deixa de lado essa questão religiosa, já vai para uma questão mais utilitária. E a gente vai vendo que vários autores ditos liberais, eles têm ideias que são bastante diferentes e vão resultar em coisas diferentes. A gente pode ver, tu falou agora da Revolução Americana, mas a gente teve também a Revolução Francesa, que foram para os lados completamente diferentes. De fato, existem pensamentos liberais que são tão diferentes, que podem resultar em coisas tão diferentes quanto a Revolução Francesa e a Revolução Americana ou talvez a Revolução Francesa teve outras ideias que não liberais que influenciaram e por isso resultou naquilo ali. Como é que a gente se acha no meio de tanta ideia, de tanta escola, escola francesa, escola alemã, escola inglesa? Tem como definir certo e errado no meio disso? Isso é liberal? Isso não é? É que o que a gente não pode olhar é exatamente, por exemplo, eu vou dar um exemplo de hoje, tá? Não se deve olhar para a política pública para entender se é liberal ou não, por exemplo, senão o PT seria liberal porque fez o Bolsa Família. Não se trata disso. Aí, a pergunta é outra, né? A pergunta é assim, o que faz um autor liberal e o que faz um político liberal? São os mesmos critérios? Ou ainda, qual é o limite, qual é a fronteira entre a política e as ideias políticas, as ideias intelectuais? Então, vamos responder essa pergunta, né? Eu acho que do ponto de vista das agendas, as agendas, elas são muito mais modificadas pelo tempo. Então, quando a gente fala assim, existem muitos liberalismos, é porque existem muitas possibilidades de ação política, porque a ação política está vinculada simplesmente com as circunstâncias da real política. Então, assim, não dá para delimitar muito certamente qual a expectativa que vocês têm do seu deputado, porque depende muito do jogo político. Depende muito. depende muito do que está no jogo. Às vezes, para se evitar uma coisa pior, é se vota a favor de algo que talvez não era o ideal. A política não se trata do ideal, a política se trata daquilo que está viável naquele momento. Então, quando a gente está falando de... Quando a gente está pensando naquilo que é confuso, naquilo que muda muito, na verdade, a gente tem que pensar muito mais no plano das circunstâncias políticas. Essas mudam muito. As ideias, elas não mudam muito. As ideias dos liberais como um todo é uma ideia de exatamente consolidar o mundo privado fora da centralização do poder, principalmente do poder soberano, superar o Estado absolutista e, obviamente, as arbitrariedades do Estado absolutista, consolidar o império da lei, fazer com que a força, a legitimidade, ela estivesse subordinada a um sistema de leis, a um sistema legítimo de leis. Então, as demandas por isso e, claro, e que a sociedade, ela ainda, isso do século XIX, falou de Stuart Mill, que a sociedade ainda fosse livre. E existe ainda no horizonte dos liberais, até um certo ponto, os liberais clássicos, assim, quando chegou o ápice, quando o liberalismo estava ganhando todas. O liberalismo estava ganhando todas, que é o século XIX, o liberalismo estava ganhando todas. Existe um pressuposto ético em praticamente todos os liberais, em todos os liberais, que o indivíduo precisasse ser preservado e que essa preservação é qualitativa, não é nem quantitativa. Então, assim, existe uma qualidade em preservar o indivíduo, porque existe algo que todo mundo vai ganhar se o indivíduo for preservado. Existe uma ética em torno do indivíduo. E é isso, então, valida essa tese de que antes de liberdade, é preciso entender como foi construído a ideia de que existe um indivíduo que vale a pena preservar. E como essas instituições, elas foram criadas, entendendo que, bom, o Ocidente e essas instituições modernas foram criadas, entendendo, então, que não é o todo que sobrepõe a parte, mas é a parte que precisa ser preservada do todo. Ou seja, o mundo privado que precisa ser preservado do mundo público. E é no mundo privado que eu tenho a manifestação da minha liberdade, por mais que eu possa ter um mundo público onde eu tenho entendimento de liberdade que também é, de certa maneira, como eu, o indivíduo, possa mudar o sistema, possa influenciar nas eleições, etc. Uma percepção que eu tive, especialmente depois de ler o Bitcoin Standard, que é o livro do Amus, que ele faz uma recapitulação do padrão ouro, e tu comentou o ápice do liberalismo foi durante o século XIX, que é o século, especialmente, do padrão ouro. E é o século onde o dinheiro estava fora da mão do Estado, e, portanto, eles não conseguiam usar o próprio dinheiro das pessoas para subornar elas a acreditarem nas soluções estatais. E, para mim, ficou muito clara a correlação, pode não ser, pode ser expura, mas me parece, de que o século seguinte, que foi o século da decadência do liberalismo, no sentido de aumentar o coletivismo em duas guerras mundiais, está diretamente ligada ao fato que o governo meteu a mão do nosso dinheiro, especialmente na moeda, e passou a determinar o controle monetário. E, a partir disso, a gente tem Banco Central que financia a guerra mundial e, depois, guerra, guerra, guerra e social-democracia e dinheiro infinito e a tributação vai de 10% da renda nacional para 50%, fora a inflação. Então, tipo, para mim, daí eu fico pensando, eu sou desse esforço para explicar para as pessoas sobre o liberalismo e tal, mas, enquanto elas não enxergarem na prática, tipo, na prática do que é uma sociedade sem o dinheiro ser controlado pelo Estado, é uma teoria que a gente está explicando para elas. E, daí, não vai entrar. Não vai, vamos convencer. Depende, eu acho que tem pessoas e pessoas, tem pessoas que precisam mais desses exemplos práticos, porque, no caso, por exemplo, lidam com dinheiro e, aí, a questão do dinheiro é o que importa, é a vida delas e tem gente que é, essas teorias fazem sentido ou porque são políticas, etc. A gente precisa ter, o que é preciso é ter um certo rigor. E, aí, entrando na história da economia, também dou uma disciplina de história da economia global, o teu exemplo foi exatamente perfeito. Quais são os estágios que a gente estuda num currículo básico de história da economia? A gente tem a economia escolástica, que é renascentista, final do século, final da Idade Média, que é quando a economia, ela começa a abandonar uma ideia de que a economia, os preços, eles precisam estar subordinados pela moral. Mas, ainda assim, tenta, exatamente, limitar os preços a uma moral, obviamente, cristã, uma moral, obviamente, eclesiástica, né? Então, a ideia, não era uma ideia, no caso, de cálculo racional, de que essa cadeira, essa caneta custa tanto, logo, ela tem que ser vendida por tanto. Existe toda uma agenda moral em torno do quanto é justo ou é direito essa caneta custar. No decorrer do tempo, na emergência do mercantilismo, o que é o sistema mercantilista e por que ele não é exatamente capitalista, né? Porque todo o sistema do mercantilismo, por mais competitivo que seja, exatamente concentra a mão, concentra o poder, no caso, metalista, né? O poder financeiro, metalista, nas mãos do Estado e, exatamente, aquela, aquele sistema de exploração, ele serve para fortalecer o Estado Nacional. E é um momento de, obviamente, tentativa de autonomia desses Estados soberanos diante a dinastia de Habsburgo, diante, ainda, a Igreja Católica, é essa tentativa de consolidação desse modelo de poder, desse modelo institucional do Estado soberano. Então, a economia, ela gira em torno disso. Grande nome do mercantilismo é o Coubert, que é ministro do Luiz XIV e que tinha uma boa visão, por exemplo, dos protestantes, que tinha uma boa visão comercial. Mas o que acontece, por exemplo, com esse Estado? Esse Estado, ele existe, ele precisa se financiar e ele precisa, principalmente, o que faz um Estado ser poderoso? Ele ter capacidade de se financiar. Ele ter capacidade de, não é nem financiar serviços sociais, absolutamente, às vezes, precisa falar essas coisas básicas. não é só financiar as riquezas do rei, é financiar exército para fazer guerra, para conseguir estabelecer fronteira. E, claro, guerras que se misturavam também muito com questões religiosas. Então, existia, obviamente, um aumento arbitrário de tributação. Existia um sistema muito arbitrário de tirada, de expropriação das pessoas. E, lógico, a gente tem, no decorrer do tempo, uma emergência de uma classe produtiva, que é a tal da classe burguesa que o Marx fala. E, nessa classe burguesa, é claro, querendo participar das decisões públicas, aí tem dois tipos de liberdade, uma classe burguesa que está pedindo um certo mundo privado e uma classe burguesa que está pedindo para decidir no mundo público. Essa classe burguesa no espaço público, que é especialmente francesa, e essa classe burguesa do mundo privado, ou anglo-saxã. Essa classe burguesa, no caso, é responsável não só pela revolução científica, e passa a entender, talvez, que existe uma questão objetiva, e isso é a revolução que o Adam Smith faz. Claro, o Adam Smith, ele estabelece um tipo de interpretação dos antecessores dele, que é uma interpretação não só moderna, mas até preconceituosa desses antecessores. Isso vai se refazer depois, ou novas interpretações. Mas o que o Adam Smith está fazendo é exatamente fundando a economia política moderna. E uma certa possibilidade de objetividade quanto, não só como a economia funciona, mas até mesmo uma excelente explanação sobre a relação entre a natureza humana e o cálculo racional. E aí que se admite que existe uma ciência econômica, que existe uma certa objetividade, e não que a economia está subordinada, por exemplo, a uma pauta moral, a uma moral, ou ainda, mais ainda, subordinada ao poder de Estado, ao poder do rei. Então, claro, que a emergência do liberalismo, não só econômico, mas o liberalismo político, se deve também a expansões, eu estou falando muito do plano das ideias, mas lógico que isso tem muito a ver, gente, com revolução industrial. Isso tem muito a ver com brigas também, superioridade militar de quem conseguiu fazer revolução industrial e de quem não conseguiu. Então, Guerra da Crimeia em metade do século XIX é um exemplo disso. Ou ainda, revoluções liberais que deram sobrevida a certos governos que estavam em crise, como, por exemplo, o Império Austríaco em 1850. A revolução liberal deu sobrevida, no Império Austríaco que só vai se dissolver durante a guerra. Então, aí estão as origens do liberalismo. No século XX, e aí, o teu exemplo foi ótimo, as duas grandes guerras, no caso, não só no século XIX, a gente tem a emergência de novos atores como sindicatos e, principalmente, a emergência da chamada crise da modernidade e de, no caso, que no começo estavam se chamando de liberais radicales, mas, na verdade, posteriormente, vão ser os revolucionários, marxistas, os antiliberais, que também são anti-individualistas. Isso, no decorrer do século, vai se consolidar essas minorias, políticas que vão ganhar mais força quando se consolidam os partidos de massa no século XX. E aí, com tanto a Primeira Guerra Mundial, quanto a crise de 29, e todo um mal-estar gerado na população por vários fatores, há uma emergência de alternativas ao liberalismo. Essas alternativas são nazismo, fascismo e estalinismo, ou leninismo e estalinista, né? As alternativas ao liberalismo são essas. E, no caso, as duas grandes guerras mundiais abrem uma janela de oportunidade para essa democracia liberal, elas ter que se transformar em um estado de exceção durante muito tempo. Então, há uma ampliação, sim, do poder do Estado e há uma articulação de uma máquina de guerra que houve, entre aspas, uma necessidade muito grande de articulação, como nunca antes vista, do mundo econômico, do mundo industrial para alimentar a guerra. Então, se antes, até o século XIX, existia, inclusive, direito e legislações de guerra que estabeleciam que existia uma certa vida normal e comercial que poderia ser preservada durante uma guerra, a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial estabeleceu um novo tipo de guerra industrial que é chamada Guerra Total. Total porque toda a sociedade estava articulada em torno da guerra e o Estado se apropria mesmo da produção e administra uma burocracia de guerra e aí é muito interessante esses autores que vão exatamente fazer, autores de direita e de esquerda, que vão fazer essa análise desse novo tipo de poder que é o poder burocrático. O poder burocrático e aí é esse Estado que os liberais hoje atacam. é o poder burocrático. O poder burocrático não nasce imediatamente com o Estado. O poder burocrático é um poder muito vinculado ao final do século XIX e começo do século XX. É um novo tipo de poder. E, claro, o novo tipo de poder que torna o poder burocrático mais perigoso é o totalitarismo, que é o poder desassociado dos valores liberais. E aí a gente tem vários autores que vão fazer ótimas críticas quanto a isso. As críticas liberais quanto a isso aconteceu o Raik no caminho da servidão. Marise, tu comentou sobre o nascimento de outras ideias que viriam a competir com o liberalismo, né? Tu falou, por exemplo, do fascismo, do nazismo, mas me parece, eu li agora recentemente o livro do Merckiorn sobre o liberalismo antigo e moderno. E há também, na passagem do século XIX para o XX, uma mudança bem grande nos próprios liberais, que começam também, me parece, ao ler, também a ter a necessidade de um Estado que atua para ajudar as pessoas. E aí eu fico me perguntando se os próprios liberais também não ajudaram a fazer nascer esse Estado um pouco mais inchado, um Estado que não quer só garantir a liberdade, mas também ajudar muito as pessoas, e aí isso vai fazer a necessidade com que tenha mais dinheiro e etc, etc. Existe essa passagem, essa mudança? Então, eu discordo do Merckiorn quanto à leitura que ele faz dos austríacos, né? Eu acho que o Merckiorn, lógico, está muito colocado na experiência dele, apesar de adorar o Merckiorn, eu acho que a leitura dele, inclusive, tomatecismo ocidental maravilhosa, enfim, acho que faz sentido a leitura dele sobre os liberalismos, inglês, alemão, francês, e antigo e moderno, acho que existe sim, esse eixo é interessante, antigo e moderno, existe um liberalismo antigo, que é esse liberalismo clássico que a gente estava falando, e agora o moderno, vamos falar do moderno que é esse liberalismo a partir do século XX, um liberalismo que tem que lidar com a emergência de uma burocracia estatal absurda, a emergência de uma sociedade de massa, uma emergência, obviamente, de uma sociedade industrial que tem capacidade de se explodir, de se destruir, de uma sociedade internacional, que posteriormente vai ser globalizada, que não vai mais ser exatamente centralizada no poder geopolítico da Europa, tem aí novos atores diplomáticos, como por exemplo os Estados Unidos, só que eu tenho uma divergência, talvez um pouco sobre a leitura dos austríacos, eu acho que os austríacos é um bom exemplo sobre qual é o papel do liberal durante o século XX, do que seria esse, e principalmente porque os austríacos, eles estão no coração do principal, do primeiro capítulo da nossa história contemporânea, que é da Primeira Guerra Mundial e da dissolução do Império Austrônica, eles viveram aquela liga, então assim, antes de entender a Segunda Guerra, é preciso entender a Primeira Guerra para entender questões que nós estamos vivendo até hoje, a história não é tão de curto prazo quanto a gente imagina, então questões que a gente está vivendo até hoje, na verdade, tem raízes da Primeira Guerra Mundial, essa questão sobre críticas à ciência, críticas quanto à nossa capacidade de se destruir, isso já está lá na Primeira Guerra, críticas quanto ao papel do Estado, as nossas formas de discutir sobre o papel do Estado, isso já está lá na Primeira Guerra também, enfim, a Primeira Guerra é um evento muito rico nesse sentido, e uma das principais discussões da Primeira Guerra, muito interessante, que está muito relacionada ao nosso tempo contemporâneo, é, por exemplo, a discussão do multiculturalismo, o que é ideal? Uma soberania compartilhada com várias etnias, ou uma soberania autodeterminada com uma nacionalidade pura? E o mais interessante é que naquela época a ideia de uma soberania autodeterminada com uma etnia pura era considerado o moderno, era considerado o progresso, era considerado o ideal, enquanto o multiculturalismo era considerado o ultrapassado, o medieval, o errado. Então, assim, veja como as coisas mudam, e eles viveram aquilo ali, eles viveram uma mudança muito traumática e apocalíptica no mundo, que é a Primeira Guerra Mundial. Então, eu acho que os austríacos, eles têm um papel interessante, que a trajetória intelectual deles mostra muito bem que, pós a Segunda Guerra Mundial, pós a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles têm uma necessidade, obviamente, de se realocar no mundo, não só porque eles são austríacos, mas também porque muitos deles são judeus, e, óbvio, se realocarem no mercado acadêmico, isso realmente é muito difícil, tem que conhecer outra língua e aquela coisa toda. Existe todo um processo de o liberalismo se tornar uma ideologia, enquanto o liberalismo venceu no século XIX, o liberalismo perdeu no século XX. O liberalismo, por mais que existe, sim, a segunda onda de democracias no final da Segunda Guerra, isso existe, a democracia vence a Segunda Guerra, a democracia liberal vence a Segunda Guerra, mas não necessariamente o liberalismo. Tanto o capitalismo quanto a democracia vence a Segunda Guerra, mas não necessariamente a ideologia liberal, a filosofia liberal. Os liberais, eles se resumem a um grupo muito pequeno de intelectuais. Uma prova disso, inclusive, é um autor socialista chamado Tony Judes, que é o, acho que o principal, junto com o Robson, acho que ele é até mais importante que o Robson em termos de século XX, ele tem um livro chamado Sobre o Século XX, em que ele tem uma foto do Raymond Aron e ele falando sobre o último liberal num tempo em que não existia liberais. Raymond Aron, um liberal francês, que é o século XX. O século XX não existia liberais. O liberalismo existia no século XX, esperanças, por exemplo, que o socialismo pudesse estar certo. O liberalismo, ele sai muito desacreditado. Então, a ideia de livre mercado, a ideia de um capitalismo de livre mercado sai muito desacreditada pós a crise de 1929. Então, os liberais, eles saem muito outside. Então, especialmente o que nós temos de resultado institucional são absorções de sim, certas contradições e certas demandas de novos atores que estão se fortalecendo desde o século XIX, que são os sindicatos, especialmente. É uma formação da chamada social-democracia que sim, deixa de ser revolucionária, deixa de entender que como seu principal papel e objetivo é a superação do capitalismo, se conforme em torno da democracia liberal, porém, entende que o seu papel é um papel de mediador entre o sujeito político, classe social e o mercado. Ou seja, destitui um elemento que eu disse que era muito importante para ser liberal que é o indivíduo. Quem é sujeito político na social-democracia? A classe e o mercado? Não é exatamente um indivíduo. Posteriormente, vai ser um cidadão. Posteriormente. Mas, nesse primeiro momento, vai ser exatamente o sujeito político, vai ser admitido pela social-democracia. E não só isso, se tem o entendimento de um capitalismo de Estado que, lógico, se dá também por novas discussões em termos intelectuais, o keynesianismo, etc. Não se trata só de vontade política, de decisões políticas, mas é todo um contexto para isso, né? Todo um contexto também que eu disse de Estado de exceção, de guerra, etc. Então, o que nós temos de resultado da guerra é uma nova configuração institucional e uma nova configuração ideológica. Sim, de um consenso entre a democracia liberal, que é o Estado de bem-estar social, que é o welfare state, que é um pouco diferente do que hoje a gente entende de Estado de bem-estar social, a gente vai falar disso, Estado de bem-estar social que hoje a gente entende ele é mais fruto dos anos 90, e de um capitalismo de Estado, ou seja, de um Estado tendo um papel, mas de um capitalismo mundial. E isso está configurado especialmente em Bretton Woods, ou seja, de uma articulação internacional centralizada, lógico, na liderança dos Estados Unidos e de instituições, por exemplo, bancos centrais em seus respectivos países soberanos, podendo ter poder, por exemplo, de administração, mesmo que tecnocrata e racional macroeconômica. Aí volta, logicamente, para a tese que isso está dando cada vez mais poder ao Estado. então a gente tem uma opção muito pior de planificação econômica lá do outro lado do mundo, lá no Oriente, lá na Eurásia, mas a gente não tem exatamente um capitalismo de livre mercado. Então, simplesmente, quando aquela professora bota capitalismo versus socialismo, ela não está entendendo que aqui, esse capitalismo, primeiro que socialismo, na verdade, é socialismo e democracia, né, e a economia planificada e capitalismo. E esse capitalismo não é o capitalismo de livre mercado, é o capitalismo de Estado, uma nova forma de capitalismo do socialismo. Você citou Keynes, por exemplo, né, nesse livro que eu citei agora recentemente, o autor, ele vai colocar o Keynes como um liberal, por exemplo, e isso na hora que eu li me chocou, porque em tudo que eu tinha lido até agora, isso era, e era muito estranho, né, tu tem até os memes e as brincadeiras na internet e na própria vida real do Keynes contra o Hayek, os dois sendo opostos, e no livro ele vai colocar os dois como liberais, o Keynes como um novo liberal e o Hayek como um neoliberal. E aí depois a gente até pode fazer o gancho para discutir também o que significa essa palavra neoliberal, se ela tem um significado ou se é teoria maluca da cabeça de alguma pessoa. Eu acho que essa perspectiva do Keynes tem a ver, geralmente tem a ver com uma separação do que se faz do Keynes do keynesianismo, e nessa separação entre Keynes e keynesianismo, uma separação entre o que é a solução keynesianista em épocas de crise e o que é propriamente o resultado das políticas econômicas desenvolvimentistas, especialmente na América Latina, que tem inspiração keynesiana e que são heterodoxas. Então, quando eu vejo essa relação, é mais ou menos por aí. Mas também já li trechos de biógrafos sobre o Keynes, etc., dizendo que ele não era muito político, que ele não tinha muita aspiração de filosofia política, diferente do Hayek, que ele não estava muito preocupado. Ele era um excelente matemático, mas ele não estava muito preocupado com isso. Então, isso não estava muito no horizonte dele. Então, eu acho que chega um ponto em que a questão ideológica para ele, tanto que não era importante, quanto o fato de que se você comprar hoje, talvez ainda nas edições do Caminho da Servidão, você vai encontrar uma frase genuína do Keynes falando que o Hayek está certo, que o livro é ótimo, o que geralmente em uma disputa política é muito difícil um antagonista político dizer isso do seu antagonista. Então, pelo menos, pelo que eu entendi até hoje da relação entre Keynes e Hayek, existe uma nova disputa entre o que é ciência econômica e o que pode ser o capitalismo. Essa é a disputa. E qual é o papel do Estado para o capitalismo? E que, em certa medida, não há muito bem mensurado para o Keynes, diferente do que o Hayek mensurou no Caminho da Servidão, porque o Hayek acertou em cheio do que vai acontecer, tanto que nos anos 70 ele ganhou o Nobel, levando em consideração exatamente os cálculos econômicos de coisas que ele já estava falando no Caminho da Servidão, que é de 46, se não me engano, coisas que não estavam talvez no horizonte do Keynes. Então, eu acho que é por aí. E aí é importante exatamente considerar que o Keynes não é exatamente um heterodoxo. Ele não está fora de uma economia neoclássica que entende os atores como indivíduos racionais e assim por diante, mas tem sim um novo entendimento sobre o Estado e sobre a economia, sobre esse capitalismo. Ele ainda está no eixo ocidente. Eu queria voltar ao ponto do Keynes, eu acho que vale a pena um episódio, Tiago, um dia a gente falar, trazer um episódio completo sobre o Keynes. Eu tenho, meu Deus, um profundo nojo, nojo, nojo dessa pessoa, o impacto que ele teve. Mas o ponto é, o que eu queria voltar é para a burocracia e os liberais. Você comentou, então, que depois da Segunda Guerra houve uma, justamente, a emergência desse Estado diferente com a burocracia e, na prática, o que aconteceu foi justamente a ascensão da social-democracia. A minha percepção é de que, conforme aumentou a internacionalização do trabalho, a divisão do trabalho, a gente conseguiu ter, justamente, mercados maiores, mais gente atendida, houve um circo virtuoso de criação de riqueza, o que, ao mesmo tempo, permitiu que o Estado, esse Estado social-democrata, pudesse crescer que nem um parasita grudado no indivíduo, cobrando mais percentuais de riqueza por ano para, justamente, oferecer, supostamente, bens e tal, mas que, muitas vezes, é uma burocracia que se serve e funciona por si mesmo e tem uma lógica de existência e de preservação de si mesmo natural, assim como nós, aqui, queremos preservar nossas fontes de renda, um funcionário público vai ter a mesma percepção. Ele não vai chegar lá e dizer, pessoal, acho que, realmente, pensando bem, o meu departamento, acho que não deveria existir, eu vou recomendar, então, o encerramento disso aqui, ano que vem vocês podem tirar esse orçamento e não ter esse gasto. Nunca vi, nunca vai acontecer isso, vai contra a natureza humana. Então, a minha dúvida, Marisa, é que eu olho muitas vezes e aí essa diferença que eu vejo hoje, do liberalismo hoje, é como é que o liberal enxerga o Estado. Se ele enxerga o Estado como um bichinho que tu pode domesticar, que tu pode usar para entregar aquilo que é necessário para tu fazer, por exemplo, a equiparação das desigualdades de pontos de partida e tu vai consertar a sociedade, enfim, aqueles problemas que a sociedade tem crônicos de desigualdade, vai usar o Estado como uma ferramenta, mesmo que contido, mas uma ferramenta que tu consegue justamente manipular a sociedade para ser melhor. E um outro lado, que é onde eu me encaixo, que é o Liberta, porque todos podem ver o viés na minha voz, mas é tipo, enxergar o Estado como um... Não tem como adestrar. Os incentivos ligados à máquina estatal dependem de coerção e de ameaça, basicamente ameaça de violência. Ele não ganha dinheiro no mercado voluntariamente. Logo, o comportamento que vai incentivar o crescimento dele é um comportamento baseado na coerção. E isso naturalmente propela, ele vai crescer naturalmente se ele pode usar do bastão para dar porrada em ti, ele vai poder sempre tentar tirar mais. E o que impede a gente de ser tirado mais é justamente essa visão de que era a democracia liberal era isso, né? A democracia é um sistema de divisão de poder, mas liberal no sentido que o indivíduo vai ser preservado. E não há preservação do indivíduo mais. O Estado pode não estar oficialmente aqui dentro desse quarto, mas ele está. 50% de taxação ali, ele aqui é a máquina X que eu comprei veio da China com uma taxa de câmbio completamente alterada, aqui para contratar alguém. Está na minha vida inteira. Está na minha vida inteira. Então, tipo, eu queria que tu me explicasse, assim, por, tipo, tem lado certo nisso? Tem algum lado desses liberais que está com uma visão meio inocente? Ou eu que estou só reclamando à toa? É isso. Não, perfeito. Eu acho que tem uma inovação intelectual desse novo liberalismo, desse neoliberalismo, ou ainda desses austríacos, que é o novo entendimento sobre a história do Estado. Eles revisam o que significa e como é que foi essa fundação do Estado. Enquanto o liberalismo clássico, eles estabeleciam um certo entendimento contratualista de Estado, ou seja, a sociedade onde a lei desloque, ou seja, é o Estado que funda a sociedade, funda a civilização, seja um Estado com função de ordem, geralmente roubesiano, ou ainda um Estado com função de liberdade e justiça, que é, inclusive, as vertentes kantianas, loqueanas e Adam Smith, as vertentes que a gente chama nas relações estacionais de liberal e idealista, que entende a possibilidade de cooperação humana, ou ainda a possibilidade de violência, que é as realistas, que é Hobbes e Maquiavel. Existe, então, o entendimento de que o Estado funda a civilização. O que é o só austríaco? São excelentes. São excelentes. E, quando eu li isso, assim, fez um... no meu cérebro para fazer um artigo. Eles entendem o seguinte, não há possibilidade do Estado fundar a civilização, porque, para um Estado existir, ele precisa de recursos econômicos. E, para ele obter recursos econômicos, ele precisa de uma sociedade fundada. Então, o Estado, ele se funda numa violência. E, no caso dos austríacos, eles têm, então, uma visão revisionista desse contratualismo clássico. Então, eles têm uma... E, lógico, crítico, moralmente crítico, quanto a essa ideia de que existe alguma questão moral que atenue essa imoralidade e violência do Estado. Claro, né? Eles não estavam no papel do Robson, do Locke, ou seja, mas é um... Intelectualmente, isso já é interessante para te tirar da visão de conforto da tese do Estado civilizador, do processo civilizador baseado numa tese estadocêntrica. e que, inclusive, disciplinas como relações internacionais são baseadas exatamente nessa concepção como uma concepção priorística. Esse é um ponto. O segundo ponto que aí eu acho absolutamente também interessante deste novo liberalismo do século XX e que o Merckxer não traz tanto, é dessa ciência política americana do neoinstitucionalismo da escolha racional, que vai entender exatamente essa questão que, claro, é possível fazer uma análise histórica e recuperar historicamente de onde vem essa burocracia e trazer lá da Idade Média burocracia eclesiástica, clerical, e trazer também como os nobres sem função estabelecer esse papel de confiança no rei, para o rei sendo, então, burocratas, mas é interessante estabelecer essa interpretação endógena que a teoria da escolha pública faz das instituições, então, existe, de certa maneira, um funcionamento que independe das pessoas, que independe do país, que independe da cultura de como as instituições funcionam, e essa, logicamente, tem uma perspectiva muito realista para analisar essas instituições, e isso graças a esses liberais, como o Bucana, como o Downs, que estão, logicamente, olhando para a emergência do quê? Desse Estado social. Então, assim, é importante reconhecer que a social-democracia lá do século XIX era uma social-democracia que queria superar o capitalismo de uma maneira diferente da violência dos revolucionários, sim, mas é importante também considerar que a social-democracia do século XX entende que o Estado tem um papel, talvez, importante de emancipação, tá? Emancipação, exatamente, e que o Estado tem uma função, que é exatamente fazer essa emancipação, que é a justiça social, etc, né? Então, por isso, existe uma linha que eu não acho tão tênue entre o liberalismo social e a social-democracia, porque eu olho exatamente para como esse intelectual ou esse político entende a função do Estado. É, o papel do liberal do século XX e do século XXI diante da emergência das burocracias e do Estado social é exatamente conter a expansão do Estado. é, no máximo, claro, gente, existe, não sejamos rígidos quanto a essas categorias que não são rígidas, tá? É, no máximo, defender um Estado social moderado. Então, quando, sei lá, o Camosato está lá dizendo assim, não, o Estado, ele tem função de, da saúde, educação e segurança, não era a mesma agenda do Stuart Mill. Saúde e educação talvez não faria sentido, mas hoje faz sentido como parâmetro, mas não é absorvente grátis, entende? Porque existe um papel de moderação e até porque não se trata de não ajudar as pessoas, não se trata disso, se trata de uma postura de, antes de tudo, de entender que o Estado, por mais que ele queira ajudar as pessoas, as pessoas, sendo pessoas que estão fazendo o Estado, por mais que elas queiram ajudar as pessoas, elas não conseguem. O Estado tem uma incapacidade de produzir bens públicos. Também é um entendimento que existe uma capacidade mais efetiva do mundo privado, da competição e da diminuição dos preços que o mundo industrial é capaz de oferecer, então, na produção de massa, essa produção de bens públicos. Há também um entendimento de que quanto mais Estado, mais eu tenho pressão macroeconômica e mais dificuldade para a produção de riqueza e, por isso, mais dificuldade de acesso aos bens públicos. há um entendimento também de que existe também um argumento ético de quando eu estabeleço um padrão de serviço, eu estou estabelecendo uma limitação de liberdade, porque, por exemplo, eu estou oferecendo um tipo de absorvente que não é exatamente o que tu precisa, não é tu que vai escolher lá o absorvente, é o que eu estou te dando e tu vai ter que aceitar. se tu acha que o pobre tem que aceitar o que o Estado dá, bom, eu não tenho essa concepção. Então, não se trata de não ajudar, se trata exatamente de ter um entendimento diferente sobre qual é a função do Estado e, lógico, ter um entendimento do horizonte descritivo, quais são as falhas de governo e quais são os reflexos na economia que um Estado grande e um Estado expansivo acaba causando no mundo real, no mundo empírico. Então, esse é o papel dos liberais do século XX e esses foram os papéis quando eles voltaram para a disputa mais mainstream no final dos anos 70 e nos anos 80 com a eleição da Margaret Thatcher e do Reagan. E aí, sim, eles conseguiram um palco maior e aí nós temos um consenso, vamos dizer, internacional com o fim da Guerra Fria de responsabilidade fiscal, de meta fiscal, de responsabilidade fiscal, de abertura de mercados internacionais e de diminuição do papel do Estado em que os próprios sociais-democráticos entendem assim, é talvez melhor a gente não ter, por exemplo, empresa pública de mineração, mas a gente precisa retomar novamente a agenda social. Essa foi a agenda do Fernando Henrique, a agenda do Bill Clinton, a agenda do Tony Blair. Então, a gente vai manter os avanços administrativos do tachirismo, mas vai fazer o Estado mais eficiente para quê? Para oferecer mais serviços públicos. Então, esse é o papel do social-democrata hoje, pós anos 90. Então, a gente vai fazer o Estado ser eficiente e ser fiscalmente responsável para oferecer mais serviços públicos eficientes, porque há uma crença de que isso é possível. E, assim, há argumentos para isso, eu acho até uma posição legítima, mas é importante entender qual é a diferença desse social-democrata, qual é a diferença, essa identidade social-democrata, ler os autores sociais-democratas e se entender como social-democrata e entender que isso não é o papel de um liberal. E, claro, que existe, sim, uma raiz liberal na social-democracia, que é a conformação em torno da democracia liberal. E a última coisa que eu ia falar sobre isso é que também existem críticas dos próprios sociais-democratas sobre, obviamente, o quanto existe uma certa vulnerabilidade do Estado social quanto ao fato de que direitos não significa simplesmente existe direitos e isso não tem custos. Direito significa burocracia, burocracia significa complexidade, complexidade significa custo, e como a sociedade, no caso, demanda por bem-estar, não existe exatamente bem-estar satisfatório, então, uma demanda infinita por bem-estar. Logo, isso colocou as sociais-democracias à mercê de crises econômicas. Se existe crise econômica, existe crise política. Aí, quando tem crise econômica, geralmente diz as falhas do capitalismo, as falhas do mercado, mas, na verdade, é a vulnerabilidade do Estado social de se sustentar diante fluxos naturais da economia e até mesmo, muitas vezes, erros do próprio Estado em intervenção macroeconômica que ferra a porra da economia, que é a teoria da intervenção austríaca. Então, temos essa dimensão de como, no caso, e, claro, isso também tem efeitos bastante orgânicos, como, por exemplo, os nossos movimentos demográficos, onde as pessoas estão envelhecendo e a saúde é cada vez mais cara, mais tecnológica, onde existe uma demanda por previdência, que é uma demanda por segurança e um entendimento que o Estado pode conceder essa segurança e, claro, que tem raízes lá da questão da guerra também, tem uma demanda por tecnologia militar devido a questões nucleares, etc. Então, assim, é importante a gente considerar que existe um, resumindo tudo isso, que o papel do liberal e, aí sim, o neoliberal, isso é correto dizer, inclusive, aconselho a lerem o verbete da enciclopédia de filosofia da Stanford, que pegou intelectualmente e historicamente autores como Buchanan, Mises e Friedman, se não me engano, não, desculpa, Buchanan, Hayek e Friedman e estabeleceram ali um excelente verbete sobre o que é esse tal neoliberalismo, é um verbete muito sério sobre o que é o neoliberalismo, que se trata exatamente desse liberalismo que tenta conter o Estado de bem-estar social, tenta conter e estabelecer, no máximo, um Estado social liberado, um Estado social moderado, que é, por exemplo, diante a possibilidade, diante a demanda de assistência social, bom, vamos estabelecer, então, renda de, transmissão de renda direta e não cesta básica. Mas esse Estado neoliberal ali, até essa é uma das primeiras perguntas de patrão que a gente tem aqui, que são os nossos patrões que pagam mais, podem fazer perguntas para nós, por nós, aqui para os nossos convidados, pergunta do Hermes Stanislaw, o consenso de Washington, e eu acho que isso classifica bem ali o que é, pelo menos na aula de história e geografia, todo mundo teve o consenso de Washington, que é meia dúzia de manda-chuvas de Washington decidiram o destino do mundo inteiro de acordo com a sua geografia, então, pergunta aqui do Hermes Stanislaw, o consenso de Washington é tido como o evento principal da aceitação de uma agenda neoliberal no mundo ocidental, poderia comentar um pouco sobre esse evento, seus desdobramentos gerais? Sim, ali a gente teve uma, como eu disse, perdemos, 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 tivemos batalhas que perdemos e teve uma vitória, então, eu acho engraçado até como a Tátia, ela tem uma narrativa maldita em cima dela, mas o consenso de Washington é exatamente o símbolo que ela venceu, de que as políticas de Estado administrativa dela e políticas macroeconômicas dela vencer. Então, qual é os principais fundamentos do consenso de Washington? No nosso fim da Guerra Fria, eu tenho responsabilidade fiscal como um parâmetro para todos os estados, economias de mercado livre, e eu acho que isso é um ponto importante, o liberalismo, do novo liberalismo, o liberalismo do século XX e século XXI lida com uma coisa diferente do liberalismo do Adam Smith, que é o liberalismo na globalização, tanto politicamente é diferente quanto economicamente é diferente. Então, existe aí uma relação de, os liberais geralmente são muito mais abertos quanto a possibilidade de cooperação no mercado internacional e assim por diante, e também uma agenda clara de diminuição do papel do Estado. E tão clara que a própria esquerda da época, que isso na literatura está documentada como new labor, na Austrália, na Inglaterra, ela também se afetou pelo que também está documentado na literatura, que é o tachirismo, que é uma nova social-democracia que atenua, de certa maneira, o papel do Estado na economia. O papel do Estado na economia diminui-se, nesse momento. Se diminui o papel do Estado na economia. Então, assim, em vez do Estado ter uma empresa pública, o Estado, ele vai ter um papel menor. Só que assim, é também nessa época que se inventam novas formas administrativas do intervencionismo estatal, como, por exemplo, as chamadas agências reguladoras, como uma nova forma dos sociais-democratas de fiscalização da economia. Então, de administração da economia, de intervenção da economia. Então, há um entendimento de que realmente o setor privado é mais eficiente, mais capaz de produzir riqueza, mas ainda há um entendimento de que o Estado precisa pautar e precisa estabelecer parâmetros de como vai ser o teu ar-condicionado, por exemplo. Em certa medida, há uma discussão talvez interessante sobre, claro, sistemas peritos, sistemas abstratos, sistemas de risco, o quanto, talvez, simplesmente a competição de mercado seria o bastante para isso, mas se a gente parar para pensar, mesmo com as agências reguladoras, tem pessoas que morrem com cerveja envenenada. E também nas agências reguladoras existe a possibilidade do que a teoria da escolha pública, que eu falei aqui do Bucana, etc., de teoria da captura, a captura das elites. Então, eu dou uma disciplina lá no Maquine sobre isso, exatamente assim, as agências reguladoras existe todo um objetivo muito nobre em cima delas, mas existe todo um resultado que não é nada nobre em cima delas. Então, é interessante como essa nova esquerda, esse novo labor, esse novo trabalhismo, que aqui foi encarado como neoliberalismo, por quê? Porque a nossa esquerda era uma esquerda anti-FMI, uma esquerda ainda que sonhava com o socialismo, o Haddad... Ainda? Ainda sonha. Ainda sonha. É, mas na época isso era algo assim, o Haddad, um ano da União Soviética caía, meses da União Soviética caía, já estava evidente que ia cair, a tese dele de doutorado fazia previsões sobre a vitória do socialismo. A nossa esquerda era uma esquerda anti-FMI, o FMI controla, a gente não tem soberania fiscal, o FMI controla as nossas contas, esse tipo de coisa. Imagina, imagina, não vai poder gastar tanto quanto quer, mas como assim, vocês querem, a conta tem que fechar do Estado, vocês estão malucos, o Estado pode fazer tudo, isso é bobagem neoliberal, eu me lembro dessas bobagens. é um discurso assim de que isso é uma violência, por exemplo, tem, isso não, isso não estou falando até dos anos 90, estou falando isso em 2001, Lula quase eleito, o Guido Mantega no valor econômico, falando que a meta fiscal de 3,75% estabelecido pelo tripé econômico era algo surreal e violento com as populações. É superávit econômico. Era uma situação muito complicada e que aqui ficou interpretado como neoliberalismo, por mais que exista, por exemplo, eu já peguei dados da esquerda inglesa da época, por exemplo, chamando o Tony Blair de Margaret Thatcher de calças e ficou documentado como Blatcherismo, porque há uma certa continuidade entre o governo Margaret Thatcher e o Tony Blair, mas há, acima de tudo, logicamente, uma proposta de retomada de agenda social e uma nova agenda social-democrata. Só que, claro, devemos lembrar que Bill Clinton era responsável fiscalmente, só que também devemos lembrar que aquele tipo de social-democrata talvez não exista mais. O presidente democrata dentro daquele seriado The West Wing, um seriado famoso dos anos 2000 sobre política nos Estados Unidos, retratava o cenário da Casa Branca, o presidente era um democrata e ele se orgulhava de ser fiscalmente responsável. Vocês conseguem imaginar isso hoje? Não existe isso. Nem nos republicanos, entendeu? Então, tipo, a ideia de fechar as contas para estar fora da casa, não existe mais. Mas eu queria entrar aqui numa das outras perguntas de patrão do Bernardo Rauers. Marise, como trabalhar as pautas capturadas pela esquerda, meio ambiente, sexualidade, diversidade, drogas, democracia, e as mais identificadas como pautas direita, que seriam responsabilidade fiscal, livre mercado, privatizações, combate à corrupção, e trazer isso para uma plataforma de centro de fácil comunicação popular? Olha, não sei de fácil comunicação popular, mas conheço o Bernardo, do Novo, o Novo tem esse trabalho de longo prazo, eu acho importante sair um pouco desse eixo de esquerda e direita, e principalmente tentar, eu acho difícil no Brasil, sou um pouco pessimista nesse sentido, mas tentar não fugir daquilo que é genuinamente liberal, então aquilo que é genuinamente liberal, preserva o indivíduo, e quando eu digo preserva o indivíduo, não preserva o indivíduo que é irresponsável, é um indivíduo que é capaz e está disposto ao autogoverno, então é um indivíduo adulto, é um indivíduo que é responsável, é um indivíduo que existe, assim, claro, talvez vocês não vão concordar comigo, mas existe uma ética civil, de certa maneira, do que o liberalismo estabelece como tradição que talvez seja importante, assim, eu acho que a ética de trabalho e algo que se abandonou, foi se abandonando do liberalismo e que eu acho extremamente importante, que era uma crítica aos liberais, que é, ah, os liberais só pensam em economia, eu acharia muito interessante se retomasse essa centralidade da economia como algo importante, porque é importante, e acho que está todo mundo perdendo de vista a questão econômica, porque está ruim, a situação econômica está ruim, e aí ficam nessas pautas morais, e isso não é a primeira vez que acontece na vida, o Eugênio Quadros ficava preocupado com, falava de preocupação de biquíni nas praias, porque o economia está uma merda, a inflação está imensa, então não é a primeira vez que político destoa das questões econômicas, que são mais difíceis de resolver, que são o que realmente importam, e ficam falando de questão moral, não dá para cair nessa, quanto à questão moral, a gente sabe que é questões dos indivíduos, por mais que, eu acho que é difícil a gente sair desse consenso progressista, eu acho que isso é uma tendência mundial, esse consenso progressista, mas também acho que no momento que se torna consenso, se torna mais atenuado, digamos assim, então acho que também esse momento de violência que está acontecendo hoje nas redes, não vai ser para sempre, vai passar, porque também ninguém vai aguentar os lacradores para o resto da vida, quanto ao meio ambiente, eu acho que os liberais já produziram, tanto os liberais quanto os conservadores, já produziram excelentes teses e livros sobre exatamente soluções liberais em relação ao meio ambiente, então existem já, por exemplo, comparações sobre a gestão do Estado sobre o meio ambiente, gestões privadas sobre o meio ambiente, o resultado das duas, e como gestões privadas podem ser muito mais eficientes, por exemplo, na questão ambiental, existe supostamente, por exemplo, um discurso globalizante, ou melhor, não é globalizante, eu não estou nada nas teorias globalistas, mas uma ideia de solução global para o meio ambiente que fica numa inércia imperativa, muito estética, e que na verdade foge das possibilidades de uma solução local, e sendo que liberal, que é racional, sabe que não faz sentido nenhum esgotar recurso ou esgotar onde se vive por meramente, sei lá, se contrapor à sua prima que é de esquerda, isso não faz absolutamente nenhum sentido, então, assim, é se manter no eixo, se manter numa discussão racional, se manter com as prioridades bem elencadas, e não entrar muito nessa discussão cultural e esperar passar, esperar passar, ninguém aguenta mais isso. É interessante isso, porque eu tenho uma visão um pouco diferente, especialmente em relação ao novo, como tu falou lá no início, que a política não é o purismo ideológico, a política justamente é fazer política, então é difícil de se manter puro ideologicamente, não vai ganhar poder. Minha dúvida é, o novo parece não querer nenhum eleitor de direita. É o Maltash, o Maltash, mas eu falo isso no episódio que ele fez com o nosso recentemente, foi tipo, o campo da direita está totalmente entregue ao Bolsonaro, porque ninguém mais no Brasil quer pegar um voto de direita, é impressionante, e o novo seria, para mim, a coisa mais natural do novo seria pegar esse público de direita, mas o novo insiste em ter pautas que muitas vezes são sociais-democratas, o candidato atual deles é um cara filiado historicamente ao PSDB, então tipo, e o discurso, a primeira coisa que ele fala é contra armamento civil, tipo, tu já alienou teu público de direita não vai votar em ti na primeira frase, entendeu? Então tipo, não quer ganhar, né? Não, eu acho que eu estava falando muito mais em relação a como lidar com a questão progressista, esperar passar, mas sobre isso, para mim, o novo tinha que se apropriar desse lado da direita e não ficar preocupado de ser de direita, eu achei que a gente já tinha superado essa questão de ter problema de se dizer de direita, né? Eu acho que se entender de direita nesse momento, em certo sentido, pelo menos num eixo não autoritário, mas num eixo liberal, é entender um certo papel de Estado que é pró-mercado, por isso essa retomada das questões econômicas, retomada desse papel até de uma estética empreendedora novamente, de pessoas que fizeram dinheiro na porta do partido, que trabalham, que estão na vida real, sabe? que são do comércio, então, assim, eu acho importante esquecer um pouco certas figuras, assim, muito progressistas e muito ligadas a essas militâncias e retomar aquele arquétipo do liberal que todo mundo zoava, mas eu não sei por que foi abandonado, entendeu? Que é o cara que sim, é de direita e que trabalha e que quer produzir riqueza. Eu não sei por que se abandonou. É essa visão de longo prazo que eu estou dizendo, porque eu acho que em algum momento eu vejo que as transformações do Brasil que foram mais, que meus pais que não são nada letrados, eles não esquecem, é o fato de que a CRT demorava anos para eles conseguirem um telefone e que os carros eram velhos e que quando teve abertura econômica eles puderam comprar carro novo e barato. É essas coisas materiais que parecem bobos ou ainda a violência da castração das poupanças, é essas violências financeiras e materiais que mudam muitos cursos do país, o curso da política do país e quando se está inviabilizado de mudar alguma coisa economicamente, esses caras que estão na política eles ficam nesse jogo de cultura, de moral, de estética para ficar enganando as pessoas. Então, é se voltar para o que realmente importa. E aí, it's the economy, stupid. E apesar de quem falou isso foi, na verdade, um democrata nos anos 90. Então, assim, it's the economy stupid. Eu volto de novo para a minha questão de economia de mercado e me incomoda muito quando, inclusive, alguém de direita vem com esses papos anticapitalistas ou ainda antiluministas. Eu acho que a gente tem que aí reafirmar a nossa identidade iluminista, capitalista, porque é isso mesmo, nós somos liberais e não existe nenhuma possibilidade de relativizar a ideia de que somos livres para cooperar e para produzir, para trabalhar, para trocar e assim por diante. Muito bom. Sensacional. Essa é a frase de encerramento para mim. Pois é, eu senti isso também, né? Qualquer coisa que venha depois disso fica ruim. Muito bem, mas vamos lá, a gente já teve um episódio bem longo. Marise, muitíssimo obrigado. Acho que tu deu uma aula aí do histórico do liberalismo, de divisões, classificações, assim, completo, prato cheio. Muito obrigado, considerações finais e dica de livro. Dica de livro sobre individualismo, um livro que não é de um liberal, mas é individualismo, a ideologia da modernidade do Dumont, que é um antropólogo francês. Ali ele explica muito bem essa, pelo menos o primeiro e o segundo capítulo são interessantes. Quando ele fala do nazismo, não é interessante, mas o resto do livro é bom. e acho também que História do Pensamento Ocidental do Russell é muito bom, do Bertrand Russell. Esse livro é muito interessante, o Russell com R, não com H, que é o austríaco, que também é bom, mas esse livro, História do Pensamento Ocidental, tem o que é uma coleção, que também é legal, mas eu acho que para o pessoal que não vive de estudar, eu acho mais legal aquele que é um só, que é uma capa meio colorida. Vai estar na show notes então, também vão estar as suas redes sociais para o pessoal poder acompanhar, vale muito a pena. Eu, naquele dia fatídico lá da discussão do absorvente, eu demorei a encontrar uma posição que eu não fizesse, sabe, com a mão na cara e foi no teu perfil que eu achei finalmente um pouco de sanidade do Bem Liberão. Pois não me arrependi, só me incomodei do gravamento. Tu inclusive gravou um podcast sobre isso. só me incomodei com aquela merda, eu prometi para mim mesmo depois daquilo eu nunca mais vou falar de política real, política, assim, cotidiana. Nunca mais vou falar de política. Só vou falar das... Eu estou me referindo ao episódio do Instituto Mises Brasil que tu gravou o podcast para quem quiser ouvir mais. Muito bem, pessoal, muito obrigado. Marisa, você estava maravilhoso. Até a próxima. Isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Então, Paulo, rapidinho, vamos para os... Eu vou imitar o Júlio agora. Fazer que nem... Faz tempo que ele não fazia. É horroroso. Ai, ai, ai. Saudade do Júlio. Ele vai... Eu vou fazer esse trabalho de novo daqui a uns três meses. Que coisa cansativa. Por quê? Porque trabalho. Cada lugar do Júlio. Ah, sim. Eu tenho que fazer, eu nunca fiz. Vamos lá. Vamos lá. A CapTable é a nossa patrocinadora desde o início do podcast. Ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups. São mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br, cadastre-se e invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. CapTable, C-A-P, tablet, .com.br, ou o Instagram deles, que é arroba captable.br, tudo junto, ou no site do Tabada Mais Visível, tabadamevisível.com.br barca cap de cap.